Opa! E a vovó vai fazer o quê? Batata. Descascar a batata. E o que nós vamos fazer hoje? Batata. Nós vamos fazer coxinha. Coxinha. É, a mamãe tá com vontade de comer coxinha. Lá do Brasil. Brasil. É. Aí a vovó vai descascar a batata. E você vai fazer o quê? Batata. Você vai lavar, né? Vai lavar. Vai lavar a batatinha? Opa! 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 Que batata difícil. Opa! Vai. Você vai lavar? Vai, né? Como que lava a batata? Como que lava a batata? É assim que lava a batata? Ai, que legal! Você gosta de lavar a batata? Batata. Você ajuda a vovó, né? É gostoso ajudar a vovó? É? É, né? Tem mais batata. Você vai lavar? Vai. Tá bom. Então vai lavando que eu vou ajudar a vovó, tá? Olha lá que Carolinha tá lavando, ó. Batata? Batata. Batata. Tá ajudando a vovó a fazer coxinha, né? Não vai fazer coxinha com a vovó? Vai, né? Cadê a batata? Aqui tem cinco batatas. Que a Carolinha já lavou, né, a Carolinha? E agora a gente vai fazer coxinha, porque a mamãe tá com vontade, né? De comer coxinha do Brasil. Fala tchau, pessoal. Tchau, gente. Daqui a pouco a gente filma mais, tá? Tchau. Tchau. A Carolinha tá lavando o quê? Batata. Batata. Nós vamos fazer coxinha? Sim. Coxinha. Pra mamãe, que ela tá com vontade de comer coxinha, não é? É. E você vai ajudar a vovó a fazer coxinha? Sim. Então lava a batata pra vovó filmar você fazendo. Isso. A Carolinha vai lavar a batata. E depois a gente vai fazer coxinha, né? Sim. Fala tchau, pessoal. Tchau, tchau. Faz assim, tchau. Tchau. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Tá. De novo, como é que você falou? Oi, pessoal. Oi, pessoal. Olha aqui as batatas. Batatas. Já estão cortadas. Agora elas vão cozinhar. Tchau. Com muito tempero gostoso. Tchau. E daí, eu e a vovó vamos fazer coxinha. Pra mamãezinha. Agora, nós vamos pôr a batata onde? Na panela, né? Então põe pra vovó. Isso. A Aurora tá ajudando a vovó. Pôr a batata na panela. Pra cozinhar as batatinhas. Como é que vai cozinhar? Com água e tempero gostoso. Muito bem, a Laurinha. Tá ajudando muito a vovó hoje pra fazer a coxinha com a mamãe. Isso. Coloca tudo na panela pra vovó, tá bom? Obrigada, meu amor, pela ajuda, viu? Na panela, né, Laurinha? Nós vamos cozinhar todas essas batatinhas com tempero muito gostoso, né? E vamos fazer coxinha pra mamãe. Mãe. Tchau, pessoal. Até já. Agora, a Aurorinha tá ajudando a vovó a pôr bastante tempero, né, Aurorinha? Qual você vai pôr? Esse. Esse. Ela vai pôr bastante tempero. Isso. Opa! Caiu. Pega lá. Põe temperinho pra ficar bem gostoso, né? Agora põe outro. Isso. Vamos pôr outro. Agora põe esse aqui. Esse aqui? Esse. Opa! Põe mais um pouquinho. Isso. Agora chega. Tá bom. Tá bom. Né? Senão vai ficar muito forte. Tá bom? Agora vamos pôr água. É, agora vamos pôr águaquinho, né? Olha lá. Foi todo tempero. Ui! E agora? Tem mais aí, meu amor? Acabou tudo. Você pôs tudo. A Aurorinha já colocou todos os temperos? Já. Tá tudo pronto? Agora vai aonde essa panela? No fogo, né? É, pra cozinhar a batatinha. Olha lá, já pôs água, né? Tem bastante água ali, não é? É. Tá cheio de temperinho que você colocou, né? Agora vamos pôr pra cozinhar. Fala tchau, galera. Tchau, galera. Tá cozinhando a Aurorinha? Com a batata. É, a batata já cozinhou? Já. Já? Já. Tá tirando aqui da panela? É. É, né? Então, ó. Vamos lá, vamos pôr partes. Isso, muito bem. Aí, põe a batata aqui. Mais uma batata. Tem mais batata aí? Mais uma. Ah, que legal. Tem mais batata? Acabou. Tem mais? Passa. Isso, vamos fazer coxinha com a vovó, né? Isso, três batatas. Muito bom, agora chega. Agora, a gente já vai fazer outra coisa, tá bom? Então, espera um pouquinho. A Aurorinha vai amassar a batata, né, Aurorinha? Amassa a batata pra vovó. Força. Você sabe amassar a batata? Não, 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 não. Com a mão, não. Assim, ó. Assim que amassa. Amassa a batata pra vovó ver. Isso, muito bem. Tá vendo como já aprendeu a amassar a batata? Isso. Você tá comendo a batata? Não. A vovó descuidou e você tá comendo a batata? Batata. Tá gostosa? Tá. Tá gostosa a batatinha? Sim. Ai, que boa. Aurorinha. Uma boa cozinheira tem que provar se tá gostoso, né? Tem que provar, né? Tá gostoso a batata? Fala pra vovó se tá gostosa a batata. Tá? Hum, que gostoso essa batata, né? Aí. Olha aqui pra vovó. Tá gostoso? Não sei se vai sobrar a batata pra coxinha, né? Olha a coxinha. Quem ajudou a vovó a fazer coxinha hoje? Fala eu. Fala eu. Fala eu. Foi a aurora. Foi a aurora, meu bem. Isso. Foi a aurora. Tchau, meu amor. Tchau. Beijo. Manda beijo. Fala tchau, galera. Tchau, galera. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.